O Newton pagou o IPVA do ano passado, crente que seria o último. O carro dele é de 2008. Todo mundo vai ser isento agora, a partir de agora. Agora, tem que comprar um carro mais velho para poder dar conta de andar com ele. Porque a despesa é muito grande. Se você tem um carro velho e volta novamente para o IPVA, não faz sentido, não tem quem aguenta. Por força de uma liminar conseguida pela Prefeitura de Goiânia, carros com 10 anos de uso vão pagar imposto. Só aqueles com mais de 15 anos estão isentos. A alegação é que a medida gerava um prejuízo de 360 milhões de reais. A expectativa esse ano é arrecadar com o IPVA 1 bilhão e 400 milhões de reais. Dinheiro que vai metade para o estado e metade para o município onde o veículo está emplacado. O contribuinte continua tendo a opção de parcelar o pagamento em três vezes. Alguns têm desconto. Veículos que têm até 100 cavalos, na verdade. Porque tem veículos 1.0 que têm mais de 100 cavalos. Então, veículos 1.0 com mais de 100 cavalos não gozam do benefício de redução de 50% do IPVA. Só até o veículo que possui 100 cavalos e motocicletas até 125. Quem se inscreveu no programa Nota Fiscal Goiana também tem redução de 5% a 10%. Dependendo do número de cupons fiscais registrados. O cronograma de pagamento ficou assim. Carros com placa final 1 pagam a primeira parcela até o dia 30 deste mês, se quiserem dividir. Ou parcela única até o dia 27 de março. Final 2 pagam a primeira em 5 de fevereiro. Ou tudo no dia 5 de abril. E assim por diante até o final zero. Que pagam em 30 de setembro a primeira ou a parcela única em 29 de novembro. O calendário está disponível no site do DETRAN e o boleto também. As pessoas não precisam se deslocar da sua residência para vir até o DETRAN ou qualquer unidade para retirar o boleto para pagamento. Está bem tranquilo hoje em dia, não está tendo o site, está funcionando normalmente e o acesso tranquilo.